Duas mulheres morreram e quatro pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois carros no fim de semana. O acidente foi registrado na cidade de Piedade de Caratinga e o Tomás tem os detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde pra você, Tomás. Boa tarde pra você, feliz ano novo pra você e pra todos os nossos telespectadores. Nico, esse acidente aconteceu no finalzinho da tarde de sexta-feira, onde as duas vítimas fatais desse acidente, uma delas chegou até a ser socorrida para um hospital da região de Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos depois dessa batida gravíssima em Piedade de Caratinga, que foi no final da tarde, como eu bem falei, onde os dois veículos bateram de frente. Seis pessoas envolvidas, quatro pessoas ficaram gravemente feridas, duas delas a dona Jacinta Rosa de Almeida, de 66 anos, e também a dona Raimunda Rosa de Paulo, de 64 anos, de São João do Jacutinga. Morreram nesse acidente gravíssimo e também outras duas vítimas, uma de 37 anos e outra de 34, tiveram traumatismo crâniano grave e foram socorredos para hospitais ali da região. Outras duas pessoas também sofreram ferimentos, uma delas fraturou uma das pernas e foi também socorrida. A outra, a segunda vítima dessas seis vítimas, a menos ferida, foi esse homem de 30 anos de idade, que foi socorrido também, mas com ferimentos leves. Portanto, uma batida que parou o trânsito da região no final da tarde, teve que ser impedido e justamente chamaram outras ambulâncias de prefeituras vizinhas para ajudar no transporte dessas pessoas que se feriram depois dessa batida frontal entre estes veículos na região de Piedade do Caratinga, ali para a Média. É sempre danosa, né? Essa colisão frontal, as polícias, tanto a militar rodoviária quanto a rodoviária federal, sempre orientam, né? Porque essas colisões frontais, elas são letais, né? Quer dizer, o saldo aí, duas pessoas mortas, quatro pessoas feridas. A gente vê ali, pelas imagens, a gravidade que é a pancada, né? Não, e os carros são programados para se destruírem a si mesmo, né? Porque antigamente o impacto vinha todo para quem está dentro do veículo. Hoje, não. O carro desmonta exatamente a ideia, né? O estudo lá da física, da turma da engenharia automotiva é para isso, para que esse impacto não venha todo para dentro do veículo, né? Não acerte os corpos dos humanos, nesse caso, ainda assim, duas mortes e quatro pessoas feridas. Que tristeza!